Se liga, libera, 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 eu dou o Thatcher pra você, vamos trocar o Thatcher? Aqui ó, eu dou o Azubo, eu dou o Blitz aqui pra você, pode pegar o Blitz. Boa, Briane! Obrigado, querido! Nossa, vou até beijar essa archa agora. Pera, você tem filhos? Não tenho, mano. Isso que a gente é muito lixo, né, Tira? A gente tá estragando o Rebo Six Seed, essa é a verdade. E o tubo estragou os jogos? E aí, Gabriel, seja bem-vindo aí, mais uma live, mano. Mano, a gente tá estragando muito esse jogo, sério, eu sei que, tipo, não dá vontade de assumir e tal, mas a gente tá estragando muito. A gente tá fazendo esse cara matar tudo que é recruta, a gente fica dominando classe, a gente fica dando trash talk. É embaixo, é embaixo, é embaixo. Mano, saiu o bug do bagulho lá, mano. Que bug? Olha, é bom, mano. O bug do Capcom, véi. Nossa! A gente espalhou o bug do Capcom aqui no Brasil. É, sim, a gente transformou o Capcom do Câncer, né? É, não, a gente tá destruindo o Rebo Six. Esse é os piores youtubers do Rebo Six, certeza. Hayashi Phillips. Olha aí, o fã. Ah, tá, os caras estão falando aqui que o KD, quando aparece no jogo, é o KD da Ranked. E no site é o KD do Casual. Nossa, meu KD de Ranked deve ser baixíssimo. É, mano, eu joguei cinco partidas de Ranked e nas cinco alguém caiu. Nunca joguei uma partida de Ranked inteira normal. Aliás, eles tão demorando pra arrumar isso, né, querido? Meu Deus. Sim. Deixa eu ir colocar bagulho de aceitar. Pra galera não cair, deixa eu ir colocar bagulho de aceitar a partida de joga e do CS. Se você procura o Ranked, mas pra você entrar, você tem que aceitar. Caraca, parei de ferro, mano. Quebra aí, não, Fax. Live com gravação. É live e gravação. É live do Drizzy e gravação minha. E gravação do Drizzy. É live do Drizzy e gravação do Drizzy. Tem que escolher uma das salas, cara. Tem que criar uma sala com live e gravação. Boa time, é assim que eu gosto. Tem que passar vergonha. Vem, Nofax, pra trás do carro aqui. Tem o cara da esquina, mano. O cara da esquina. O cara chegou explodindo tudo. Tem mais lá, Nofax. Fica aí, fica aí. Fica aí que o cara tá dando cover ali. O quê? Como você morreu? O cara levantou. O Nofax não precisa de muito pra morrer, não, mano. Eu te vi se arrastando. Caralho. Pô, eu dei um headshot na cabeça agora. O cara explodiu a parede, deu uma de Rambo, pulou e saiu dando tiro e matou depois. Ai, caralho. Essa foi foda. Essa foi foda. Gente, eu tô dentro da casa, já. Vocês podem entrar aí. Eu não sei por que vocês estão parados na garagem. Eu tô aqui tentando... Ah, sério que o meu drone sofreu danos? Vai tomar no cucho, chão. Onde tá esse filho da puta tirando em cima? Caralho. Dá pra descer, caralho. Dá pra descer, dá pra descer, dá pra descer. Vem, querido. Pode vir, querido. Vai no vestiário, não. É? Ah, é ali, ó. Vestiário? Não. Ele tá lá dentro. Eu acho que o cara dentro dá. Será que o cara dentro dá, mano? Dá pra gente entrar lá e plantar, velho. Ah, tem sim. Peguei. Boa. Peguei também, só headshot na cabeça aqui, cuzão. O cara joga demais esse moleque. Vem mais, vem mais, vem mais. Tá sa correndo, Pati. Pra quê? Vai dentro. Ele tá aí dentro, Pati. O cara joga. O Bionese ganhou. Ô, mano. Foi só headshot na cabeça agora, hein? Baixei o boacho do 4.3, 4.7.2, V5, banho de... Caralho, esse Bionese. Aí sim, aí sim. Aí que lanço. O maluco deu um peixinho na ponteira da arma. Aí, viado. Aí, Funk, bora umas rankeades, mano? Bora. Tá no pick, ô, Funk? Não. Que rankeada, mano. Sai pra lá. Ranckeada, mano. Ranckeada, mano. Só pra testar, pra ver quanto tempo leva pra eu morrer de headshot. Headshot, headshot, headshot. Vamos ver se ainda tá caindo pra gente subir. É, tem o NoFax no time, Fanny. Não precisa ter medo, não. Um socorro, né? Vai tirando, o touro, que nem isso. Ah, tá carregadinho. O NoFax, o NoFax só era no 3 porque ele jogou uma partida rankeada e foi comigo. Não, já que é 5 partidas, me rankeada e pistola. Tá invicto, né? O cara joga pro time da Dex inteiro e que tá invicto. 4 megan da Dex e eu. O filho do Funk tá na sua casa sim, mano. Tá aqui do meu lado. Ele se mudou aqui. Ficou com o PCzinho dele do meu lado. Estamos aqui agora, felizes e contentes. Vídeo, aqui a intenção é jogar de Bucky, véi. Caguei pra defesa. Nossa, Bucky, que nojo. Não, é bom, mano. Aprendi um esqueminha com o Bucky, animal. Dá aquela... Deixa eu dar uma olhadinha na... Ih, olha o que eu tô falando, mano. Odei pro começo do bagulho, o NoFax não morre, véi. Eu fui marotar o bagulho e já tomei, já, mano. Com o TaClan não dá pra marotar, não, mano. O NoFax eu quero abrir a corda mundial de... Tem um cara na parede já subindo aí, queridos. A morte mais rápida do Rainbow Six é minha. A morte mais rápida do Brasil, mano. É a minha! A morte mais rápida do Brasil. Pelo menos alguma coisa, né? Isso, eu acho que não dá. Tem que ser melhor em alguma coisa. Se o melhor é morrer, eu caio. Não, não, não. 29 de vida, queridos. Eu vou arriscar pra fazer um negócio. Não, Brian, não, Brian, não, Brian. Não, já, querido. Não, não é aqui que eu queria quebrar. Ah, fuck. Ah, eu tô sem C4. Ih, rapaz. P-Livoke, quem fly era um bagulho. Vamos lá, tio, fez o buraquinho aqui. Faz o buraquinho ali. Aí faz o buraquinho lá. Não consigo não. Bosta. Como é, é estranho jogar sem C4, mano. Ah, mas... Não, não tô falando não, né? Tem que subir lá, cara. O cara na janela da bomba, a gente foi forte, mãe. Ah, mas power é uma laser, mano. C4 da punta. Caralho, hein, Batif. Peguei da janela. Ai, meu Deus, tô me ruxando. Eles tão na escadinha. Ah! Quando chega a hora, me chama aí. Beleza, tá 1 a 0 ainda. Na escada, Batif. Batif, 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 na escada. Na escada, aqui em cima. Tá. Tá colocando o cluster em algum lugar. Tô com medo de subir, vai, tiro. Boa, estéreo. Boa, estéreo. Boa, estéreo. Tô dentro da, velho. Sobe um aqui pra me ajudar aqui. Eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Caralho, pensei que tava vindo, tava morto. Você entrou numa zona inimiga controlada. Tô na vinha então, vai. Segura a B, você segura a A. Ué, pensei que você tava aqui dentro, mano. Vim choque dando a volta. Não, então. Ele jogou a cluster e saiu, mano. Matei um que tava morto. Estou olhando aqui. Tô morto mesmo. Não tem nenhuma câmera aqui decente. Ó, pegou o rapel aqui. Eu vou pular pra pegar ele. Não tem nenhuma câmera pra ver os caras. Ah, não peguei, mano. Eu esqueço de mirar a cachote. Eu esqueço que os caras nerfaram essa porra, velho. Nerfaram? É, com o hipfire, eles nerfaram. Esqueci o nome dessa porra em inglês. Ah, não. Tem mais um aí. Tem mais um. Olha, olha, olha. Na janela da... Está. Estéreo, vai na janela, vai na sala do lado. Vai na sala do lado. Vai pra direita. Entra aí. Pula de novo, você vai pegar ele no rapel. Pula aí que você vai pegar ele no rapel. Ele caiu. Ih, aí, ó. Ai, ai, ai. Ai, bateu a visão. Eu bati, eu bati. Não, puti. Ah, velho. Eu não tinha visto. Ele não dá pra ficar varando, não. Não tinha visão. Ai, caralho. É que vocês são até cobadinhos, né? Vocês é mochona. Não, eu quase matei ele, mano. Só que eu tava com a chote, ele tava muito longe. Eu fiquei dando hipfire em vez de mirar. Achei ele com a metade da vida. Tinha que ter esperado os bonequinhos entrarem. Caralho. Mas vamos lá. Vamos que ainda ainda existe esperança. Mas meu dia vai... Não, eu joguei mal pro caralho também. Tô com a mira fria. Nego, we gonna be all right. Vamos encontrar a bomba. Nego, we gonna be all right. Ah, 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 stay alive, stay alive. Aqui embaixo. Aquela que é, aquela que é uma embaixo e uma em cima. Nego, we gonna be all right. Vamos embora. Oh, viado. O que é um, 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 um... E aí, um, 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 um... Você tá mentindo pros seus inscritos. Não, eu falei, se eu ler essa coisa, eu posso ou não? Eu falei, eu vou ler pra mim todo mundo. Tá aqui, Drizzy! Cuidado, idiota! Não me chamam de idiota, Patife. É muito forte. Que idiota, sério? Que ele jogou esse C4 assim, que ele é louco? E será que ele levou um brother ainda? O cara tá pendurado aqui? Que horror! Olha isso, olha isso, Patife! O cara caiu igual um saco de cocô. Você pegou a maletinha, Patife. Eu sei, querido. Vamos aqui por fora. Relaxa, querido. Eu preciso de cover aqui na escada, velho. Não, eu quero que você se foda. Eu vou aqui por fora, eu vou invadir ela sozinho, entendeu? Eu tô aqui no Patife, tô aqui do lado de fora, ali na... We gonna be alright? Aí, acertei esse carrinho agora, moleque. A bomba foi localizada. Só tem a Frost dentro da moleque. Agora vem, vem que vem. Tá aqui no Faxo. Tá aqui no Faxo. A gente tá com a mala, mano. Tô aqui, tô aqui, calma. Não tô aqui, né? Eita, rapaz. Ai, cara... Como assim? John. Preparando o drone. Dando a mistura. Fez um novo novo carregador. Nossa, o cara me pegou no Prefire na cagada. Vai se fuder, mano. Me fudir. Sai daqui antes que eu... Ah, porra! Eu tentei correr, o cara veio atrás de mim, velho. Que filha da puta, mano. Caralho! Que ódio! Poxa! Aqui é Frost. Beta 1 aliado. Não vou perder não, mano. Não vou perder não, velho. Calma, o melhor sniper do Brasil tá aqui pra te ajudar. Tem um cara embaixo de você, querido. É, eu tô ouvindo. É que eu acho que tem alguém subindo aqui. Tô somo 100% aqui. É, o Jäger tá correndo, velho. Pô, que vacilo, velho. Cara, jogando muito mal. Se eu estivesse vindo comigo, eu empatei. Aqui em cima é sempre mais fácil de entrar, mano. Sempre ficou um cara só. Mas eu consegui matar um, querido, também, velho. E o cara que rushou em mim ali, eu não esperava, mano. Ele trocou tiro, eu não pensei que ele fosse vir pra cima, que não vou. Boa, Drives. Boa, Drives. Eeeeee! Ai, caralho, ai, caralho. Ah. Tava carregando, não devia ter carregado nem mais. É, não, mas os caras jogam bem, velho. É complicado isso aqui. Vamos fazer a nossa melhor estratégia agora. Ah, o seu dinheiro preto tá cantando. E sem marotar aqui. E sem rushar também. Um cara lá carrega a gente. Esse que é foda. Tem que ir com calma. Vai, vamos na manha, vai. Drives Dead pro melhor filme ever. É muito foda, velho. Melhor filme ever. É bem da horinha mesmo. Mas deve ser muito bom. Tô ansioso pra assistir essa foto. Ô, e a Frost, ô... Ô, Briane. Você podia liberar a Frost, né? Tô ligado, querido. Valeu. Muito queridinho, mesmo. Ô, Briane, podia liberar o Cui também, hein, Briane. Olha o Zonofax, que saidinho que ele tá, né? Gente... Não dá pra oportunidade de o Zonofax ser viado um pouquinho que ele já aproveita, né mano? Porque ele quer ser muito, né? É, ele quer ser muito viado. Cara, o Briane é muito bonzinho. Parece que foi reforçada. É a minha chara aqui, mano. Gente, quem é o cara que tá ali olhando o WhatsApp? Eu vou matar, porque o Briane está jogando. Então é um de nós nessa merda aqui que tá olhando o WhatsApp. E o Pedro não tá jogando. Ó, alguém tem... tem esse 4 aí, mano? Eu. Mano, eu tô... É um idiota pra matar esses carrinhos do caralho. Aqui, mano, ó. 10 segundos e contando. Vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar. Estoura aí, não faz isso. Tem um carrinho por aqui, gente. Ah, ele tá aqui. Ah, ele tá cheio. Ah, é sério que ele fugiu? Por que o Patif tem maneira de jogar de Doc? Porque ele é... Como é o termo de quando você... É egoísta. Não, Doc joga horrores. Doc joga horrores. O que que ele é? Ele tem uma classe o quê? Que pode reforçar os bagulhos. Que cura. Ele tem uma classe que pode jogar trap. Não, reforçar o quê? Você quer jogar de castor? Ele usa... O quê? Ele usa a classe que se revive. Não, não é isso, não. É... Para de ser noob. O Doc, a arma dele é muito boa. Ele revive os companheirinhos amiguinhos dele. Não, mas a arma do Hulk é a mesma do Doc. Você tá ligado, né? Você pode derrubar e drogar os parques dos amigos. Mas sempre tem um Hulk, amigo. E aí o Doc, ele revive os caras com 75 de vida. Diferente dos outros personagens que revivem com 50. Ó, tem um cara na direita lá. Não dá cara. Tem dois... Tem um cara de cada lado ali, ó. Vai, cluster! Corre! Caralho, Jager, filha da puta, colocou só dentro da... O outro bagulho, mano. Quem que é o Jager? Estéreo, me dá a cover na porta? Estéreo, né? Eu vou ruxar lá com a C4, velho. Vou arriscar. Não, foi assim não. Isso aí não dá certo não pra ti. Foda-se! Corre! Por que esse maluco morreu? Ah, estou na garagem, estou na garagem, estou na garagem. Cuidado, cuidado pra entrar na A, hein mano. Tem um buraco ali pra garagem. Vou te detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi comprometida. Tentei marotar, não deu não. Me fudi. Tá na garagem ainda. Entrou, entrou na A, entrou na A, entrou na A. Entrou na A? Na A, aham. Ele entrou, estava na garagem. Ou ele passou por fora. Espera aí, vou subir aqui pra ver. Acabei que não tem ninguém. Mano, estou ouvindo muito passo aqui perto de mim, mano. Tá aqui ó. Aí ó, mirando ela continuou OP de longe, mano. Opa, levei tiro. Matei, matei um ali. A maleta está dropada aqui na escada, mano. Joga safe, gente. Joga safe. Ó, está na porta principal aqui de entrada. Não, estou esperando, estou esperando. Espera aí, sério. Fica aí, fica aí. Não sai daí não. Tem um só, né? É você que quebrou, Driz? Cuidado aí, cuidado aí. Aí ó, cai ali ó. Está lá do lado de fora ali ó. Marquei, marquei, marquei. Porra, Driz. Porra, Driz. Só porque a gente falou. Ele estava com 12 de vida, velho. Eu também estava com pouco. Eu devei quatro caras. Se você não conseguir levar um, puta que pariu. Segura, sério. Fica aí, não vem, sério. Não vem. Matou. É o field. Vai, vamos lá. Caralho. Vai lá, é só um, gente. É só um. Pelo amor de Deus. Mas por que vocês foram rushar, mano? Porque eu matei três já, sério. Pelo amor de Deus, você vai chorar por causa de um, mano. Mata esse cara. Pegar o cara é desprevenido, querido. Não tô chorando. Oxe. É dois contra um? Não dá caro, Nofax. Só espera, mano. O jogo é paciência. Paciência. Ele está com metade da vida já, mano. Estelio, sabe que ele vê o seu pé antes de você ver ele aí, né? O meu pé está para trás. O meu headset é um ozone. Ouvi passo aí do lado do Nofax, velho. Aqui, né? Ele está vindo pela garagem. Estou na garagem, gente. Estéreo, fica acampado aí, mano. Ae, garoto. Muito bom. Fez uma para sair do zero, hein, querido. Estéreo, né, mano? Não, mas você vai me deixar sozinho contra um cara. O que eu faço? Por que você fez isso? Não, você vai me deixar só dois contra um aqui, Drissby. Não. Não, mano. Porque, porra, o jogo é assim. O jogo é para sair do lado. O que você acha de um 10... O Patife. Oi. O que você acha de um 10 barra 3 contra um clã na casual, mano? Qual que é a avaliação desse clã aí? Ah, eu vou te falar que o clã joga bem sim. Eu daria uma nota 3 de 10 aí. Show. Joga bem. Eu daria uma nota 3 de 10. Nossa, essa nota é sempre 1 de 10, porra. Não, vai. Eles fizeram 2 de 2, vai. 4 de 10. 4 de 10. 4 e meio. Ó, estou sendo generosíssimo. 4 e meio de 10. É a intenção do que tome na sua live. Do ar do lado. Fica querido. 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 Vamos na A, mano. A é mais tetinha. Sempre que a main frente. Uh. Beleza, eu vou por cima com vocês. Eu sou esperto com pulso, jogador de C4. É, eu acho que é o pulso que vai ficar em cima. Eu vou fazer o pulso seguir meu carrinho lá para baixo. Vem, vem, pulso. Vem, vem, vem. Vamos na manha. Ah, isso aqui é a queda. Acho que desceu. Eu quero duela com você no Yu-Gi-Oh. Mano, Yu-Gi-Oh. Pô, Pati, como você tinha as cartinhas de Yu-Gi-Oh? Você brincava com os bagulhos ou brincava de bater cartinha? Então, eu batia porque na real eu tinha aquelas cartinhas pirateadas do camelô. Tinha as original e tinha as de camelô. Eu acho que nunca ninguém realmente usou as cartinhas do Yu-Gi-Oh pra duelar igual o Yu-Gi-Oh, mano. Não, eu tinha os campeonatinhos, velho. Como não? É, não. Mas tipo, na época do colégio, assim, que levava pro colégio. Eu acho que ninguém brincava no colégio de duelo de Yu-Gi-Oh. Todo mundo só ficava batendo cartinhas. Ah, não, não. Eu jogava. Eu jogava duelo também com as cartinhas que eu ganhava batendo. Eu batia a carta pra poder jogar o duelo. Nossa, eu joguei muito pouco duelo mesmo, mano. A Frost tá lá no mesmo lugar, mano. A Frost tá lá dentro no mesmo lugar. Tem filha da puta na porra da... Opa, Chiefs. Oi, querido. Eu tô quebrando todos os arredores... Só pros caras não saberem pra onde olhar, entendeu? Vai, estouraram... Meu termite não deu certo? Deve ter me ult lá, querido. Mano, tem uma só dentro da A, velho. Só dentro da B, quer dizer. Só a Frost, mano. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ô, Sterling, Sterling. Joga um carrinho aqui na B pra mim, mano. Eu vou jogar, vou jogar. Drone pronto. Aqui, ó. Ó, eu tô ouvindo a Costa correr. Ah, tá parado ali. Ah, tá parado ali. Ó. Deitei o pulse, deitei o pulse. Opa, tem outro aqui! Caralho! Vou abrir a Ness, caralho, seu filha da puta. Obrigado. Saiu, ela saiu agora, dele. Ih, não, o cara não matou não, velho. Tô vendo ali. Oh, 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 oh! Não era ela, não era ela. Matei um aqui, mas não era ela. Ela tá na B ainda, ela tá na B ainda. Ela tá na escada ali. Ó, ela tá na escada. Marquei. Querido, falaram que não tinha sniper no Rainbow Six. Qual o nome do seu personagem? Qual é que tem, mano? É o Glass. É esse que eu tô usando. É que não é uma Alp, né? Tipo, é um rifle de longa distância. É, é uma sniper. É, ela é semi-automática. Tem ninguém aqui. Ó, tá na escada. Ai, eu quero. Tá bem no cantinho aqui, ó. Ah, é a Frosch. Em cima? Matei. Matei a Frosch. Ah, eu esqueci de recarregar, tio. Tô na escada e tem um andar de baixo ali na frente da porta da B. Debaixo? Ah, eu esqueci de recarregar, mano. Nem precisava. Galera, o buck, a vantagem do buck é você não precisar recarregar. Planta aí, Fox. Planta aí. Chega já plantando. Planta aí. É, eu vou ficar aqui na escadinha. Ah, o cara chegou no pre-fire como, mano? Segura aí que eu seguro daqui, velho. Não acredito nisso, mano. Eu vi o cara antes dele me ver, velho. Nossa, o maluco já veio mirar em mim, velho. Eles estão todos na escada, velho. Pô, sério. Pô, sério. Pô, sério. Pô, sério. Os caras vão vir aqui rasgar o papel. Pô, sério. Pô, sério. Pô.